E hoje o governo federal entrou com uma ação pública contra a mineradora Samarco e suas controladoras. A ação pede uma indenização de pelo menos 20 bilhões de reais pelos danos ambientais provocados pelo rompimento da barragem em Mariana. O objetivo é que esses recursos sejam utilizados em ações de contenção dos impactos, revitalização da bacia do Rio Doce e indenização das pessoas afetadas pelo desastre. O que esperamos é que a partir de agora sentemos com a empresa para a partir daí tentar operacionalizar uma série de questões trazidas nessa petição inicial de ação civil pública. Entre elas a constituição do fundo que sem dúvida, se tiver a participação proativa das empresas réis, sem dúvida que será muito mais factível e muito mais palatável para todas as envolvidas para formar esse fundo e aportar os recursos necessários. Obrigado. Obrigado.